Hoje, meus queridos, estamos aqui no Minecraft pra escolher biju do bem ou biju do mal E eu estou aqui com o Hokage, o mais belíssimo de todos Eu mesmo, fala galera Ah, não é você, sou eu, ó, eu sou o Yondime Ah, tô vivo Ah, ô, eu acho que você não é o Yondime não, viu, acho que você é o... Feio Kage, vamos embora, vamos embora Odiei, tô na tua frente É o seguinte, a gente vai precisar encontrar um ninja do bem e um ninja do mal Que esse ninja do bem é um Tinturik do bem e um Tinturik do mal, entendeu? Ah, não, me diga, tô brincando Ô, Di, olha, eu acho que eu sei onde tem um Bem aqui, ó, olha aqui Ô, meu Deus, aonde, cadê? Olha eu aqui, quer um ramen? Toma um ramen de presente Ô, Di, prefiro o meu, prefiro o meu Tá, Fedeis, vem pra cá, vem pra cá Eu acho que a gente pode ir começando vindo aqui pela direita, né? É porque tinha dois caminhos, reto e... Ah, tá vendo? Tem alguém ali na frente Eita, pete, tá correndo, ó, pete, ó, eita Que pete é isso? Ah, ele é o Tinturik do Son Goku É, menino, volta aqui, pete Aqui o abiju aí, menino Eita pica É você Vai me beijar, é, que pete é isso Quem é você? Eu sou Johnny Uzumaki O feioso, entendi Não, é, então, como eu tava me apresentando Eu sou Johnny Uzumaki Puxudo Meu querido, afasta um pouquinho da gente pra falar que tá muito alto, viu, por favor Johnny, ele vai me matar Para de, para de ir pro Fidelio Então, como eu tava querendo dizer e me apresentar, na verdade, né Eu sou Johnny Uzumaki, né Aquele aqui é o meu amigo Fedez, cabeça de pimenta Eu não perguntei Nossa, tem, nossa, que ignorância, né Eu vou meter a porrada Ele deve ser o cara do mal, Fedez Ele deve ser o cara do mal Você vai Ele falou, ele falou pancadinhas Ele falou pancadinhas Pancadinhas Toma Toma Você vai? FELIX Era brincadeira dele, moço Não faz isso com o meu amigo, não Eles são substituções Eu sou imparável Então, você Você é o Tinturik do mal? Depende Quem tá perguntando Johnny Uzumaki Não, eu não falei nesse sentido Você é do bem ou você é do mal É isso que importa Então, eu não sei o que eu sou Mas a gente quer A gente tá querendo seguir o caminho do que, Fedez Fala pra ele Do mal Dá risada Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não faz não Não faz não Ah, tá bom Tá bom Mas eu tô legal rir É, então Ó, então Vamos fazer um teste, então Vou dar alguns poderes pra você Pra você Pega isso daqui mesmo Pra você Pega isso daqui Ô, o que que é isso? O que que é isso? Fedez Calma, o outro não acabou Calma, o outro não acabou Vou te dar esse daqui também Esse aqui pra você Mas teste devagar Teste um, depois teste o outro Vai pra onde agora? Ele me deu um poder que eu já tinha Meu Deus Que absurdo Você quer outro? Quero Vai ficar querendo Tchau Nossa, Fedez Não queria ficar aqui mesmo Prefiro o lado do bem Ah Ah, o que? Nada Nada, nada Ele não falou nada Falou nada Ele falou que prefere Que você fosse do bem É isso que ele falou Fedez Olha aqui o outro modo Que ele me deu Olha aqui Que isso? Eu tô vermelho Olha o que ele me deu A peste Ele soltou um raio A gente vê Usei pra gente ver Meu Deus Fedez O que isso? Tá tudo vermelhão Meu Deus Eu tô 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 Bem Desmaiou Desmaiou a peste Agora a gente precisa tirar isso aqui Porque a gente vai tentar Encontrar O Tinturik do bem Fenex Então vamos lá Pra mentira esteja aqui Nessa É, eu já vi já Já vi Tá aqui na frente É impossível não ver Né, Dione É, tem uma Grande biju aqui Como é que não vê Olá Olá Tudo bom Tudo bom Como é que você está, hein Então Eu e o meu amigo Fenex Estamos aqui Pra conseguir mais poderes Quem? A biju tá falando Ela falou Fenex Eu tenho uma Ai É um inseto Fenex Minha querida Minha querida Dá licença Que a gente está falando Com a senhora aqui Então O que a gente quer mesmo? É Então O que você quer? É O que você é mesmo? Eu Sou a ninja do bem Ah É porque com essa roupa Com essa transformação sua Não dá pra ver direito O que você é Entendeu? Ah Tá bom Tá Meu Deus Ah Que bonitinho Dá um abraço Aqui Dá um beijão Fenex Para Para É brincadeira do meu amigo É bonitinha Olha ali Para Para Seu tarado Então Você é ninja do bem? Sim Viemos aqui Pra conseguir os seus poderes Pra gente conseguir proteger Todas as vilas Do mundo ninja Verdade O Clodoaldo Tem que ter poder também É Clodoaldo Clodoaldo Olha o rostinho dele Não é pra ter tirado Ninguém gosta do Clodoaldo Aqui ó O rosto dele Ele é lindo Clodoaldo Feio Tá E aí Você vai dar o poder pra gente Proteger todas as vilas Do nosso mundo Sim Eu posso até te dar Mas pra ele não vou dar não Não dá pra ele também Ele é uma pessoa boa Ele é uma pessoa gentil Ele pode ser idiota É Ele é maluco É Ele tem cabeça vermelha E tem cabeça de pimenta É Mas ele é uma pessoa boa Ele é um pimentão Ih ele sumiu Ah tá ali Toma Pra você eu te dou isso Ó menino pimenta Vem cá Eu quero Isso Toma Ui Eu tô com asa Ela me deu Ela me deu a mesma coisa É Dá mais poder pra gente Eu acho que esse poder Não vai ser suficiente Sabia Tem assim ó Tem esse aqui também Muito obrigado E pra mim Eu posso voar? Eu não sei se a gente pode voar não Deixa eu ver Ah não dá pra voar Não dá pra voar Horrível Horrível Odiei Odiei Também odiei O outro é mais forte Deixa eu ver o outro poder Deixa eu ver Ele me deu essa aqui Que isso Você tá verdão Johnny É Eu usei pra você ver Esse aqui dá um double jump Eu vi que deu um double jumpzinho Não sei Eu não consigo controlar direito Esse negócio aqui Que é meio complicado Entendeu Ah é bem complicado Ô Johnny olha aqui O que? Eu sou uma Winx Você tem fada Você tem asa de fada Mas você não é Winx não Porque você é feio Tá Ô muito obrigado aí Ô menininha A gente vai A gente vai ali agora Salvar as vilas Tá bom? Johnny Johnny Eu vou trollar ela Sua biju tá fugindo Olha lá Eu acho que ela não caiu Nesse papinho seu Fedex Vamos embora Vamos embora Fedex Que a gente ainda tem Mais um pedido Quantos pedidos a gente tem ainda Pra esses caras Eu acho que a gente tem um pedido só O que ele tá fazendo Fedex Você macumba aquilo ali Ai meu Deus Olá Cadê? Ele tá maluco Eita Fenex Olha isso aqui Que pet é isso? Ô ei Então Oi 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 Você voltou? É Então voltei Não A gente tá É Não voltei Ô ei A gente voltou Porque aquele poder que você deu pra gente Não foi o suficiente E precisa de mais Eu não vi nenhuma destruição Até agora Aqui ó A gente que fez Se não souberam usar Não Se não fez fui eu Então deixa eu falar pra você A gente destruiu outras vilas Só que tinha um ninja mais forte Chamado os Hokages Eles não conseguiu derrotar eles Hokages? Tem mais de Hokages? Kages Kages Ah tá Eu ia falar que você é burro então Pronto Destruímos Yeah Que destruição horrível Você não sabe o que é destruição direito? Vai Vai Ó vem aqui Vem aqui Toma aqui ó Pra você Aqui Hum Vou te dar isso aqui pra você ó Ah Esse aqui também Que isso? Que isso? Presta devagar Um de cada vez É um Shariga Pra mim Acho que pra você Eu posso dar Ah o Tomu também Ah Ele me deu um Que massa E o outro? Não tem outro não? Deixa eu ver o que que tem mais aqui Não pra você Toma esse aqui Outro pra você Eu tô pegando fogo Fenex Johnny Ah Ele me deu outro Ele Ele tá de sacanagem Ih queimou o poder Queimou o poder Ei Ei Dá mais poder pra gente aí Eu acho que esse poder não vai ser suficiente Entendeu? Eu acho que você Se você dar mais um poder aqui pra gente A gente vai poder Fazer o que a gente quiser né Fenex Faz Exatamente Só mais umzinho Será que você consegue controlar Esse poder? Eu acho que eu consigo Ai que espada bolada Misericórdia Dá pra mim Por favor Por favor Por favor Por favor Aêêêêêêêêêêê Pra mim ProANDO Para mim Ah Brincato Tamo mais uma coisa pra você Tamo aqui ó Ah Pra você já tem Eu deu pra esse aqui Ah Que isso O que você faz? Clica botando direito Fenex Que não Ah Como ousa Foi se querer Poder do mal Poder do mal Morreu O que que isso aqui faz? Poder do mal, poder do mal Nada aconteceu, tá bom? Destro o resto da vila Tá bom Jony, fica A gente ataca, a gente ataca Fenex, olha o tamanho dessa espada, meu filho Jony, olha, mira pra cima E usa a espada Meu Deus Me ajudava Tá, agora vamos extorquilar a última chamei, véi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos A gente tem que pedir todos os poderes pra ela Todos, todos dessa vez Todos? É, a gente vai pegar tudo de uma vez só E você bateu na chamei Foi sem querer, cadê ela? Ah lá, ela ali Olá Oi Então, aconteceu uma coisa Os vilões estão muito mais fortes Não é, Fenex? Ah, isso aqui, é isso aqui, ó É o Jubileu Era a Cláudia, agora o Jubileu Hum, interessante Então, como eu tava dizendo, Fenex, não foi? A gente tava enfrentando os ninjas E aí eles ficaram muito mais fortes Então a gente precisa de mais poderes do bem Pra gente conseguir derrotar eles Interessante Você se provou do bem Eu gostei de você Você é um menino muito dedicado Eu sei, eu sei Muito obrigado Ela travou falando com você, Fenex Acho que ela Acho que ele ficou meio com raiva do que eu falei pra você É o quê? Não, você jogou ele de lindo Você é cega Fenex Ei Tá, tá, tá Então Eu quero poder Quero poder Quero poder Quero poder Quero poder Tá, pega Ela deu tudo É Pra mim Pra você O que eu posso dar Olha, Fenex Aqui, olha aqui Johnny, se me der um Kitsurigam de novo Eu vou ficar bolado Por favor, me dê Você já deu Não me deu não Não ia Um raio Johnny, ela tá querendo me enganar Johnny, ela não me deu poder nenhum Eu dei poder pra ele sim Pega aqui, Fenex Você vai acreditar em mim Do que nele Tava aqui, Fenex Pega isso aí Obrigado, Johnny Obrigado Olha isso aqui Fenex Perte Não fui eu Não fui eu Foi o sua biju lá Aquela louca Ô, louca Penex Para de usar isso Mas não fui eu, Johnny Ai Ai Meu Deus Vocês vieram roubar o poder dela Pra matar o Jovem Vai Deixa eles brigando lá Vai matar o seu biju Vai matar o seu biju Briga com ele Eu vou atrapalhar, Johnny Comi, comi Cheira, T-C Volta pra cá, Fenex Volta pra cá Não deu muito certo Volta pra gente ir embora Foge, Fenex Foge Foge, Fenex Foge, foge dela Meu Deus Que foge Vai lutar contra ela Você ir embora, Fenex Tá aí fazendo parada o quê? Bora Matou o Fenex Não Não me mata não, Johnny Eu tô indo embora, Fenex Tô indo embora, Fih Adeus Tô te alcançando Então bora Então bora Então bora Que a gente tem que ir Tem que ir embora dessa vila Porque eles tão loucos Eles ficaram malucos E aí E aí Tchau